Direto aqui da Uber, hoje nós vamos ver as novidades agora para outono e inverno e por que não, para aquele feriado que vai dar de Páscoa, não é? É verdade, olha que maravilha, isso aqui por exemplo, eu achei bem legal para viajar, olha que legal gente, uma malha, e é uma malha assim, ela é encorpadinha, olha que roupa chique, com esse detalhe em couro, em couro ecológico, aqui também tem, achei linda essa roupa, está linda, e mais linda ainda também nesse camelo, é um camelo, um caramelo, não é? Olha que chique gente, essa cor é muito linda, está linda, agora Carmen, se fosse para escolher, olha aqui, não, esse aí já tirou o meu sono, esse casaco, olhem o que é esse casaco aqui, mas o mais interessante, cortado a laser, ele tem bolsinho, ó gente, ele tem bolso, e atrás ele tem o cintinho, então, ele não é aquela coisa que fica desestruturada, que fica afumadinha, que liga a cintura, e olha com essa calça que linda, que é um jersey, eu achei essa roupa bárbara, então para sempre, não passa, né? Isso dá para um bom almoço, bem confortável também, é? Bem confortável para bater perna, olha que linda nessa cor também, Carmen, Ai que lindo, você já colocaríamos uma botinha de cano curto com esse vestido, não é? Já, a gente está fazendo todo o look do cariado, a malta é pronta, não é? É só passar na Uber, né? Aí tem esse look aqui, olha Carmen, o casaquinho ele é de, é uma coisa mais clássica, né? Porque tem um poá, olha que, o casaquinho é um moletom, né? É, bem confortável, é bem confortável, então tem um caimento super bom, mas ele é chique, ficou chique. É acinturadinho, a calça é de crepe. E essa é a ideia, não é? O rosê com preto sempre fica maravilhoso. Acho chique, é bonito. Depois, aqui é um vestido também de jersey, preto e branco, né? Com esse blazer. Esse aqui já está para o domingo de Páscoa, para o almoço aquele em família, né? Isso, para o vestido assim, né? Está lindo. Olha, que amor. Também o blazer acinturadinho. Nós estamos montando toda a situação. E agora, como essa mulher com a vestida, ela não é boba, dê tarde para aquele final de tarde de Páscoa, que daí tu faz aquele chazinho, ela bota essa roupa aqui, que está linda. Essa calça? Essa calça tem essa tira de couro fake, né? Não, e essa blusa está super bonita com essa manga aqui, a gente pode comer à vontade no almoço de Páscoa, que a gente vai se sentir linda. Maravilhosa. Sem aparecer nada. Ela é mais comprida atrás, viu, cara? Então fica tranquila, pode pôr a calça justinha, né? Está muito bonito. E esse se tiver uma festa, né? Uma coisa mais... Olha que bonita. Ai, está lindo. Esse também serve para o almoço de Páscoa, tu não acha? Está chiquerno isso aqui. Está lindo? Adorei. Esse rosa eu acho lindo. Esse aqui dá até, se a pessoa quiser, ela pode jogar o blazerzinho de moletom se tiver frio. Exatamente. Aí aqui também, aí é uma roupa mais esportiva, ó. Os dois são de palha. É uma leg, tá? Tá. E o caçalinho mais comprido. E um lencinho para dar uma bota. Isso. Não é? A Uber vende do tamanho 44 ao 54. E com certeza vende roupas muito legais, muito bacanas, que a gente não encontra por aí. Porque nesses tamanhos, normalmente a gente encontra sempre as mesmas coisas. E aqui na Uber é diferente, porque as meninas vieram com essa proposta de fazer o diferente. Fica na 24 de outubro, do lado da Igreja Nacional Auxiliadora. E a gente quer você aqui.